Ó meu testigo, é a terra de muitos oeiros. Quem chega a ter se consultado? É do Hospital Porto da Baleia, que hoje eu vou falar. Uma nova construção que o governo veio nos dar. Uma unidade de atendimento de média alta, cumplicidade, incluindo um tratamento com previsão vascular. Esse hospital é o que faltava para nos alegrar. Um hospital mais forte, débil, dificuldade a destaque sempre terá. Com Deus na frente, vamos confiar. E que as lágrimas que venham a cair, seja de amor e emoção, ao ver seus familiares saírem de lá. Agora vai melhorar. Obrigada, Teixeira, por nos dar um hospital espetacular. A onda balança o navio, que para uma nova terra está nos levando, que mais perto estamos nos aproximando. Vendo esforços que estão chegando, de um futuro chegando, só a minha angústia ficou, depois que o navio atracou. Desde aquele dia, sabíamos que algo vinha, mas não sabíamos que aconteceria, poder assentar seus presentes de cortesia. Preso, mas um preso. Mas um ser um preso, incapaz de escapar, correndo, soando, de fósito, travando, trabalhando incansavelmente a sete maia, de dia e de noite, sem nem mesmo descansar. Na noite fugindo para se salvar, pensando que alguém lhe matará, se voltar. Fugindo, mas um fugindo, sem parar e sem descansar. Guerra, mas uma guerra a estourar, a geração tanto por uma era, para apazenar, essa batalha de menos que travar. A guerra acabou, o povo cessou, e a paz reinou. Novembro Negro, também tem poste dos textos autorais que precisam vir também. Então, nós teremos agora no palco Espinhos, o texto Espinhos, de autoria de Angélica Dias de Oliveira e Catarina Novaes, mas elas não virão apresentar, elas convidaram uma parceira para que possa apresentar, então eu convido a intérprete Isa para apresentar Espinhos para nós, de Angélica e Catarina. Espinhos, os destinos que nos prendem são todos nossos. Tentei lutar, juro que tentei fugir, mas não consegui. Mantemos por perto tudo aquilo que nos machuca, como um embrete constante a nós mesmos sobre a nossa vulnerabilidade. Tem como voltar no tempo? Voltar naquele dia? Naquele exalto momento? Tem que resumir, sair de casa? O abandono de quem estamos temos mesmo? Começa justamente na gente. Foi minha culpa. Mulheres, já foram mulheres de todas as cores, de muitas idades. Estupradas, abusadas, sexual, psicologicamente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, abandonadas à própria sorte. O assédio pode ocorrer em qualquer lugar, o estupro ainda existe. Mulheres sendo usadas como objeto sexual, exploradas para satisfazer o apetite animal do machão. Ah, é só denunciar, então ela não sai. Não é porque queria. Quantos comentários de assílio. Sabe, todas as mulheres denunciaram e no outro dia o homem já estava solto? Se é que foi preso. E ela? Ela lembrou de um caixão. E algumas pessoas olham e falam. Mais uma que não soubesse por mim. Bento podre para homens. Mulheres ainda assediadas na rua e em casa se sentindo sujas. Só foi mais uma cantada. Ela se consola. A sociedade fala que é a roupa ou foi simpática demais. Então, me explica o porquê daquela criança de 3 anos ter abusado pelo próprio pai. Ou o bebê de 5 meses abusado pelo tio. Desculpa, mas a própria estava curta. Ou foi a coquinha sempre suja de leite que alguém se sentiu limpar. Ou então, ela deu um sorrisinho e você entendeu como convite. Realmente, sociedade, a culpa é sempre da vítima. A cada 11 minutos, uma pessoa denuncia o estupro no Brasil. 88,5% das vítimas de estupro têm menos de 13 anos. Parem de dividir as mulheres entre as boas e as vadias. Parem de usar a frase de bêbado não tem dono. Parem de assediar mulheres na rua. Que não seja necessário a sua filha ter medo de sentar ou do que vestir. Ensine ao seu filho a respeitar as mulheres. E principalmente, pare de culpar as vítimas. Que não seja necessário.